A questão da identidade negra é algo que toda negritude, toda pessoa negra nasce com dificuldade. Primeiramente, vocês têm que entender uma coisa. Não se nasce no Brasil crianças negras. Não se nasce. Se nascem crianças. Nesse processo de crescimento, a gente tem uma série de situações. Você busca relacionamentos, você busca autoafirmação. No processo da juventude, você busca grupos. A gente não tem nenhuma pretensão de acabar com racismo nunca. Racismo é algo muito maior. Não estou dizendo que ele é impossível de ser destruído, mas ele é algo muito maior. A gente tem a pretensão de aumentar lideranças negras, aumentar no cenário social grupos negros, pessoas negras, falam sobre negritude e acolher, abraçar, amar pessoas que até hoje sentem ódio de si, ódio da sua cor.